Oi gente, aqui estamos com a Adidas Original, né? Não sei o que Vamos lá, esqueci E qual que é o modelo dela? Ah, isso aí Depois eu coloco aí Vamos lá, é isso aqui, né? É da New York Knicks, né? Alguma coisa assim Vamos ver como fica E aí, sofre um pouquinho e não está tudo E deixa tudo fazer assim Como está o zoom? Para trás Meia confortável E aqui é a parte, né? Vem, é isso aí Tá bem Ficou? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL